Aplausos Pachonar Querer casar Pedir a mão Saltar Sair Partir pé Antipé Antes do povo despertar Pular Zumbir Como um furtivo amante Antes do dia Clarear Apagar as pistas De que um dia Ali já foi Feliz Criar raiz E se arrancar Hora de ir embora Quando o corpo quer ficar Toda alma de artista Quer partir A arte de deixar Algum lugar Quando não se tem Pra onde ir Chegar Sorrir Mente feito mascate Quando desce na estação Parar Parar Ouvir Se tic-tac-tip-tac-que Bate o coração Mais um dia Mais uma cidade Para enlouquecer Mais uma cidade O bem querer O bem querer O bem querer O porbilhão O porbilhão O porbilhão Bocas Quantas bocas A cidade A cidade Vai abrir Uma alma de artista Se entregar Palmas pro artista Confundir Pernas pro artista Tropeçar Tropeçar Voar Fungir Como o rei dos ciganos Quando junta Os cobres Seus Chorar Enganir Como o mais pobre Dos pobres Dos plebeus E deixando a pele Em cada palco E não olhar Pra trás Nem jamais 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 Se inscreva no canal.